Bom dia pessoal, tudo bem? Que é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Seu canal favorito sobre mercado financeiro E galera, existem aí algumas moedas que podem ter uma valorização muito forte E isso vai acontecer já em breve E eu digo em breve, coisa de talvez uns 60 dias aí E o que está acontecendo é uma demandada de investidores institucionais para o mercado das criptomoedas Mas o que a gente faz com essa informação? A gente analisa tecnicamente o que esses investidores institucionais querem Muitos deles simplesmente querem só especular o mercado, só ganhar dinheiro O cara quer comprar uma moeda e ponto Só que quando o investidor é mais voltado para a área de tecnologia ou logística Ou ainda quando existem funcionalidades relacionadas ao entretenimento Como por exemplo, o esporte O esporte tem uma chance muito grande de trabalhar com NFT Logística tem uma chance muito grande de trabalhar com registro em blockchain Porque faz total sentido Contra as inteligentes também Então, a gente observa aqui O cara vai entrar no Bitcoin Porque é meio que padrão de mercado O Bitcoin tem o que eu chamo de adicional de senhoridade Porque ele está há mais tempo Normalmente o cara, se ele é holder de Cardano Ele vai ser holder de Cardano e Bitcoin Se o cara é holder de PQP Coin Ele vai ser holder de PQP Coin E Bitcoin Então o Bitcoin sempre vai estar lá Bitcoin e Ethereum, na verdade Só que, então, esses investidores, em sua grande parte Eles vão buscar moedas que sejam Que tenham utilidade para eles Por consequência, a gente vê o que? Ethereum e suas afiliadas Então, a gente vai ver logo logo Uma subida do Bitcoin Só que a gente não está considerando nesse momento o fator de Bitcoin Por quê? É muito fácil eu chegar aqui e falar assim para vocês Olha, a hora que o Bitcoin subir O mercado todo sobe junto com ele Isso daí é uma informação muito óbvia Eu já passei aqui no canal e tudo E tem momentos que é cabível a gente falar o óbvio Mas, efetivamente, a gente já passou dessa fase E esse vídeo visa trazer algo um pouco maior do que isso Então, a gente está vendo uma demandada muito grande Para um conjunto de moedas Que são as chamadas Ethereum Killer Então, está subindo o Bitcoin Então, quando o Bitcoin sobe, né? Ele puxa o mercado todo com ele Só que o investidor institucional está indo para a Ethereum E suas derivadas Então, o Ethereum sobe E do mesmo jeito que quando o Bitcoin sobe Ele joga umas moedas que vão valorizar bem mais que ele O Ethereum é a mesma coisa, tá? Então, a gente vai começar falando da Avalanche Avax Ela não é bem uma Ethereum Killer Porque ela tem uma expansão muito maior Do que as funcionalidades expostas pelo Ethereum Ela já alcançou outros patamares Só que a gente, muitas vezes, acaba colocando ela na lista Ethereum Killer Porque o investidor institucional Tem os mesmos olhos que tem para a Solana, por exemplo Para a Avalanche Então, a Avax é uma moeda que Nas últimas semanas, aí Na última semana especificamente Ela subiu mais de 30% Hoje, na data que eu estou gravando nesse vídeo aqui Ela deu uma corrigida, óbvio, né? Subir 30% reto É cabível de correção Assim como o mercado todo Deu uma leve corrigida agora cedo E... Eu tenho várias análises aqui da Avalanche pra vocês Mas a projeção dela Assim como essas outras que eu vou citar Tá em torno de 40% E a Avalanche, inclusive, tá Mais ou menos 37, 35 A 40% Abaixo do seu topo histórico Então, a Avalanche Tá pra alcançar aí Um novo topo histórico Muito provavelmente Nos próximos 60 dias Então A Avalanche Ela vai ter Funcionalidades relacionadas A contratos inteligentes Ela vai ter Interação Com Uma interação muito forte Com o universo dos games Ela tem Projeto de comunidade Que faz com que As pessoas Sejam recompensadas Na verdade é mais forte No Twitter A comunidade E aqui no Brasil O Twitter não é Tão forte assim Mas lá fora Twitter é A principal rede social Das criptomoedas Mas eles tem Uma recompensa De publicações No Twitter Que eles fazem Compartilhamentos E tudo mais Se você deixar o simbolozinho Da Avalanche No seu perfil Eles também Pagam por isso Pagam por isso Eu não tenho Eu não tenho uma conta No Twitter grande Inclusive se você quiser Me seguir Vai estar aí na descrição Arroba Sei lá Sei lá Conseguem participar Do launchpad da Binance E isso demanda Bastante custo A Binance Ela Eu Tem coisas que não são divulgadas Ao público Mas É óbvio Que a Binance Ela não lança De graça As moedas Tem uma grana Que rola aí E tudo mais Tanto é Que Inclusive Normalmente As maiores valorizações Que tem Em relação ao launchpad Da Binance É quando a Binance É de fato Uma das parceiras Do projeto Então tem projeto Por exemplo Alguns projetos De time Que eles chegam Lá na Binance E falam assim Ó A gente quer lançar O token do nosso time Aqui Daí a Binance Fala Beleza Custo é tal Daí Eles fazem o acordo comercial Tal Faz o lançamento Lá O token valoriza pra caramba Só que Não são todos projetos Que tem grana pra isso E eu acredito Que através Da avala Launching É Uma Uma facilitação Gigantesca Pra que Projetos Muitas vezes Fantásticos Possam vir a público Sem a necessidade De ser Uma coisa Impulsionada Por baleias financeiras E isso Traz uma oportunidade Muito grande Pro mercado Além disso Eles Tem vários outros projetos Eles estão participando Da mídia Já aparecendo em filme Gente A avalanche É um projeto gigantesco Tá É um projeto assim Fenomenal Ok A avalanche A gente vai ver Uma projeção De até Uns 40% Para os próximos 60 dias E eu estou falando De novo Topo histórico Próxima moeda Que alguns traders Por consequência Eu acabo Eu acabo Eu acabo não falando Tal Mas ela Mas ela atende A rede fica lenta Eles acabo Tendo diversos problemas Em relação A entrega Então assim O conceito Da Solana É muito bom Muita gente Acredita nesse conceito Tem muita Já grana Envolvida Muita gente Querendo que o negócio Dê certo O projeto ainda Tá mal acabado Tanto é que eles Mesmos falam Tá em fase beta Cara Tá em fase beta Você quer Trabalhar com Solana Com a nossa rede Tudo mais Pode trabalhar Mas tá em fase beta E E sempre que eles sofrem Algum ataque Do DOS Ou falta transparência Em algum ponto O que eles falam É Ah Porque tá em fase beta Tá bom Se realmente Isso for verdade Não De fato Tá em fase beta Mas Se realmente O problema é Que eles já tem a solução E ainda não implementaram Beleza A Solana Inclusive Se ela resolver Esse problema aí Que Que ela fez De perda de segurança Em troca De TPS Né Sem uma justificativa Plausível Mas se ela conseguir Resolver isso E ficar Cara Um ano Sem ser hackeada Ela Sobe E E passa Vai ali Pros top 5 Facinho Cara Facinho Só que Eu não tenho Uma crença Tão forte Assim na Solana Tenho Holder de Solana Tenho Menos que Tinha ainda Mas tenho É pouca coisa Na verdade Eu nem sei se eu posso Me chamar de Holder de Solana Ela tá lá Meio que Por tá na carteira Porque O mercado todo Comprou Então a gente Tem que trabalhar A favor da tendência A favor da maré Você vai nadar Contra as ondas Na direção do mar Uma hora Você vai se afogar Então Meu conceito Sobre a Solana É mais ou menos esse Solana pode valorizar Muito ainda Mas Vai ser baseado Em duas coisas Em hype E eu não sou muito A favor de trabalhar Com projetos Que tem a ver Com hype Como é o caso Lá do Step N Que foi lançado Através de um Launchpad Na Binance Cujo token É o GMT Se não me engano Então assim O projeto é muito bom E tudo Só que A plataforma Tem alguns indícios De você Poder fraudar Que é o caso Da Estou falando da Step N Você tipo Eles vão recompensar Você por fazer Exercícios físicos Mas nesse tempo Você pode ter Dois, três celulares Você pode usar Um modificador De GPS Do smartphone Então assim Eu vejo várias formas De burlar E farmar moedas Então Por um lado É bom Porque eles vão poder Divulgar números Gigantescos Mas por outro É meio bosta Você divulgar Isso aí Para o investidor Institucional Então eu queria Estudar um pouco Mais esse ponto Mas fora isso Se eles conseguirem Celebridades Do esporte Que os divulguem Step N Pode bombar Ela na verdade Está fora Dessa lista Aqui Mas ainda assim Eu penso Que tem uma chance Muito forte Ok Step N Foi um paralelo A gente falou Da avalanche A gente falou Da Solana A gente falou Da Vichem E por fim Eu sei que vocês Não vão gostar Porque pegaram agora A Cardano Para Cristo Ela Virou moda Todo mundo Falar mal Da Cardano Nossa Quão horrível É a Cardano Quão ruim É a Cardano É um projeto Muito ruim E tudo mais O que aconteceu Em relação A Cardano É que As pessoas Estavam esperando Um determinado prazo Para entrega Dos projetos E ela não Atendeu exatamente Esse prazo Algumas decisões Em relação A Cardano Não foram 100% Assertivas Mas Ao mesmo tempo A Cardano Ela não Não se converteu Ou não se mostrou Como sendo um golpe Uma pirâmide financeira Ela tem Bases ainda Muito sólidas A Cardano É fundamentada Em No senso empírico Né No No teste científico Né Teste científico É o que? É você conseguir Replicar Alguma Alguma informação Então por exemplo Se eles vão lançar Um teste de segurança Se eles vão lançar Um Um Novo código Ou implementar Alguma função De segurança Em relação A Cardano A primeira coisa Que eles vão fazer É uma bateria De teste De ataque Né Pra ver se aquilo lá Vai resistir A Ao que se propõe Então Eles vão fazer Repetir 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 Pra ter Um determinado Histórico De Claro que todas As moedas Deveriam Fazer isso Ou fazem algo Muito parecido Com isso Só que o senso Empírico Da Cardano Eu acredito Que é extremamente Apurado E assim Isso acaba Trazendo uma lentidão Pra moeda Por consequência Você viu A ascensão Da avalanche Da Solana Porque entregaram O que a Cardano Tava meio que Prometendo pra entregar Só que de uma forma Mais rápida E pode acontecer De vir em outras moedas Ainda Então Na pior das hipóteses Presta atenção Na pior das hipóteses A Cardano Vai ser uma moeda Mediana Tá Eu penso que ela Tem uma projeção Muito forte Ela tem uma base Muito sólida Os fundamentos Delas são Extremamente sólidos E os caras Não lançam Coisa quebrada Pra Cardano Não acontece isso A Cardano Não sai Implementação De funcionalidade Quebrada Pode de repente Não ter adesão Do mercado Pode não sair No prazo esperado Até porque Isso daí não é Igual Empresa de tecnologia Videogame Que tem um prazo Pra entregar o negócio E se não entregar Naquele prazo Cara Você vê vários exemplos No mercado De tecnologia Que os caras Tem prazo pra entregar E entrega o negócio Tudo quebrado A gente já viu O celular Que tem falhas sérias E foram entregues Dentro de um determinado prazo Porque tem acionista Tem muita coisa envolvida Eu acho que o maior Exemplo recente É só quem joga videogame Que vai saber Dessa parada Foi o caso Do Cyberpunk 2077 Que é um jogo Que tinha muito dinheiro Envolvido Muitas pessoas Muitos acionistas E eles prometeram Muito pro jogo O jogo saiu quebrado Eles fizeram correção No mesmo dia Ainda assim O jogo ficou quebrado Fizeram correção Dois meses depois Três meses depois Seis meses depois E o jogo continua ruim Isso porque Eles tem um prazo Pra entregar E quiseram respeitar Os prazos Então sim É muito melhor Você desrespeitar O prazo de entrega Mas entregar algo Que realmente funcione Do que Você entregar Uma coisa quebrada Então A Cardano Tem uma filosofia Dessa maneira É senso científico Eles não estão pensando Na parte comercial Só que é claro Que esse senso científico Deles Dependendo do tempo Que demorar Pra entregar E pra implementar As funcionalidades Pode fazer com que Outras moedas Que já pegam Todos os dados Que a Cardano Já adquiriu Sejam lançadas Tenham hype maior E passam até Na frente da Cardano Isso é fato Mas ao mesmo tempo Eu confio demais Na capacidade Das pessoas Que estão por trás Da Cardano Do Charles Hoskinson O cara é meio Meio doido Assim Meio Excêntrico Em alguns pontos Tá nem aí Pro que os outros pensam Ele pega e fala mesmo Mas no fim das contas Esse tipo de pessoa Esse tipo de gente É o que a gente precisa Gente que seja sincera Gente que fala O que pensa Gente que não tá nem aí Pro interesse comercial Ele quer fazer um negócio Que realmente preste Que realmente funcione Claro que isso daí Pode ser um tiro no pé Porque muitas vezes É necessário arriscar Pra você fazer um projeto Andar Pra você fazer um projeto E pra frente E Só que a Cardano Ela não tá disposta ao risco Eles não estão dispostos ao risco Então isso pode ser muito bom Porque vai trazer Um projeto muito sólido Ao mesmo tempo Pode ser algo Ruim Porque os concorrentes Vão passar na frente E eles praticamente agem Como se não existissem concorrentes E daí Na pior das hipóteses Se eles demorarem muito A Cardano vai ficar ali no meio Só que como o mercado Das criptomoedas É um mercado de alta Se você acertar Uma moeda que tá no meio Você não precisa nem acertar Uma moeda que vai bombar Se você acerta Uma moeda do meio ali Você já tá muito bem Você já vai ganhar muito dinheiro Porque o mercado Como todo mercado de alta Existe uma superioridade Em relação ao Bitcoin As criptos Verso a moeda fiduciária E a entrada da Visa PayPal Mastercard NBA NBB Times brasileiros Times internacionais El Salvador Ucrânia Estados Unidos da América Brasil E vários outros países Que estão entrando aí Países investidores institucionais Que estão entrando Nas criptomoedas Evidencia essa superioridade Então Se o Cardano Ficar lá Seu projeto mediano A gente ainda vai estar muito bem Bom Então isso daí são As moedas Que eu havia dito a vocês Bitcoin por consequência Mas Ethereum Polkadot VeChain Cardano Solana E Avalanche Espero não ter repetido Nenhuma moeda Muito obrigado por ter assistido Pessoal E até mais E até mais Obrigado.